Olá pessoal, boa tarde primeiramente a quem está vendo esse vídeo Esse lugar aqui, que eu estou aqui, é o Taquarau, está aqui no Tocantins Taquarau, pessoal, para quem não conhece, é como se fosse ali, como eu sou de Brasília É como se fosse uma cidade satélite ali, vamos botar assim Tem Brasília como se fosse um Guará, um Sudoeste, um Taguatinga, como eu quero entender Palmas está logo ali em frente E aqui, cheguei agora de tarde, muita chuva, chovendo bastante E o que eu posso falar mais? Esse aqui é o posto modelo, o dono da carga pediu para eu ficar aqui Que ele vai vir tirar 3 mil coca amanhã, que eu acho que ele vendeu para um rapaz aqui Depois nós vamos lá para o depósito dele descarregar Esse posto também me traz uma grande lembrança do meu amigo, que já se foi, o Roberto Umas duas vezes eu abastei aqui, ele pagou aqui o abastecimento da carga de papelão Aí nós ficamos ali, já é tarde, nós tomamos uma cerveja ali e tal Aí ele foi embora, aí eu... quer dizer, ele tomou e eu não tomei, né? Aí eu fui embora também, né? Eu venho para cá, mas eu estou assim, um coração partido, né? Uma... da lembrança dele ali, né? Que eu não esqueci ele, né? Tem gente que a gente conhece e acaba marcando muito, né? E aí aproveitar também, eu vou dar uma reflexão aí para vocês aí Quem está vendo esse vídeo, né? Pessoal, das lições que eu tirei assim Dos amigos da gente que já se foi, partiu dessa vida, né? Igual a ele Uma coisa eu posso falar para vocês assim, ó Cada experiência que... Com cada pessoa, assim, que você conhece Você tem aquele contato, amizade É irrepetível, né? É... Todo mundo... Ninguém é insubstituível, né? Todo mundo aí... É... Tem o seu... Como é que se diz? O seu quê aí? O seu... O... Né? A sua... O seu jeito de ser, né? Então, assim... É igual a ele, né? É... Eu nunca mais vou esquecer dele também, né? Embora que eu tenho muitos amigos aqui Aproveitar e mandar um abraço Para o Jorge Para o Joaninha O... O... Mandar um abraço para o Cícero Né? É... Quem mais? É... O João Rudes, né? Muito meu amigo também É... E é isso aí Pessoal, era coisa... Era tão legal que... O dia do carregamento desse caminhão Era uma festa Era uma alegria ali, danada ali Aquela turma animada Aquele jeito... Né? Tanto o Joel como o João Os meninos lá O Cacheiro O Foquinha também Mandar um abraço para isso Que a gente... Não se lembra mais O cunhado do... 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 Do João Rudes Então, assim... Né? Aí vinha, carregava, chegava ali Encontrava o Sr. Roberto Bernadon, né? E assim a vida seguia É... Como é que for? Como é que pode, né? As coisas Mas... É isso aí Então, pessoal Eu vou muito esticar O vídeo não Porque... É... Eu tô sem palavras aí Eu até me emocionei aí Mais pra trás aí De eu vir aqui E me lembrar dele, né? É... É complicado É... 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 Obrigado.